A maneira mais fácil de requentar arroz é no micro-ondas. Põe o arroz em uma vasilha própria para micro-ondas com um pouco de água e vá quebrando os pedaços com um garfo. Cubra a vasilha com um guardanapo ou toalha de papel. Coloque-a no micro-ondas e aqueça em potência alta por 1 a 2 minutos por porção. Se preferir usar o fogão, ponha o arroz em uma panela, adicione um pouco de água e um fio de óleo. Quebre os pedaços com um garfo Tampe a panela e aqueça-o em fogo baixo por 3 a 5 minutos por porção.